Não era só comigo que você ficava Foi tão difícil ter que enxergar E tudo isso foi ilusão Todo esse tempo eu perdi em vão É difícil ter que aceitar Meu coração ele não deixa não Se faz o povo não tem jeito não Só a vida pode explicar Que talvez a gente se encontrou na hora errada Eu pensando em amor, você pensando madrugada E agora a gente não consegue dizer nada além do que Talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo do seu lado eu me subo sozinho E agora a gente não consegue dizer nada além do que Melhor eu e já Melhor o penal Melhor assim E pra você também Melhor o penal Melhor o penal Melhor o penal Com vocês, Ramon Varenga Não era só comigo que você ficava Foi tão difícil ter que enxergar E tudo isso foi ilusão E tudo isso foi ilusão Todo esse tempo eu perdi em vão É difícil ter que enxergar Meu coração ele não deixa não Se faz o povo não tem jeito não Só a vida pode explicar Que talvez a gente se encontrou na hora errada Eu pensando em amor, você pensando madrugada E agora a gente não consegue dizer nada além do que Talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo do seu lado eu me subo sozinho E agora a gente não consegue dizer nada além do que Talvez a gente se perdeu pelo caminho Talvez a gente se perdeu pelo caminho Talvez a gente se perdeu pelo caminho Pode até falar, pode até falar que nada aconteceu Mas o seu olhar não brinca, te conheço bem melhor que qualquer outro Se arrumou depressa e nem me beijou Disse eu te amo, que já demorou, me surpreendeu Não me olhou nos olhos ao tomar café, me encarou com menos de um segundo Um beijo gelado pra se despedir, um silêncio que dizia tudo Lembrou do seu carro igual o som, e se de japão foi sair o tom Ao te ver, achei, eu sei Vou te confessar, pedir meu chão agora, difícil acreditar que você foi embora Eu fui ligando os quadros, já devia ceder Vou tentar continuar a vida sem você E eu vou... Ajoelhar Depois de dar uma caixinha com a léu Ajoelhar 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 Meu grande amor é você Você Tá me tirando o som, tá confundindo o meu sentimento Eu tô entrando nesse jogo Eu tô querendo até largar meu casamento Mas ninguém sabe que Já tudinho Já tudinho Já tudinho até conselhos Vou dar o meu Dizem Mas eu já decidi E larguei todo o braço na pontinha E me detrás da felicidade Eu só dói a cara a metade Vou viver Eu vou... Ajoelhar Ajoelhar Depois de dar uma caixinha com a léu Ajoelhar 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 Você Você Amor Será Ajoelhar 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 Pensando em você Nem sei porquê Talvez seja besteira Um momento de fraqueza Não vou mais chorar Você já tinha Cada um foi pro seu lado E deu de cara com a riqueza Você já tinha me amizado E tenho compromisso Eu sei, eu sou Mas o que eu vou fazer Perdão não consigo Se esquecer Amor, será Você já tinha me amizado Tenho tanto aqui pra me obedecer Meu momento é só te querer Amor, não me diz Se você já tinha me amizado Se você já tinha me amizado Você já tinha me amizado Eu quis um dia te dar A luz pra iluminar O escuro da solidar Não deu Pandei pra te conquistar E tudo fiz pra mostrar Foi grande a desilusão Não deu Quando a saudade apertar Não vou chorar É pra deixar, deixar Manda a solidão chegar Querendo me acompanhar Eu não vou desanimar Jamais vou me entregar Eu vou cantar, vou compor Pra esquecer essa dor Um dia, um dia eu vou Encontrar minha felicidade Eu já perdoei as maldades Que você me fez Adeus, querida, até um dia Quem sabe até, talvez E vendo o nosso amor Um dia pra só ver Um dia eu vou Felicidade Já perdoei as maldades que você me fez Adeus, querida, até um dia eu vou Encontrar minha felicidade Talvez E vendo o nosso amor Um dia pra só ver Quando a solidão chegar Querendo me acompanhar Querendo me acompanhar Eu não vou desanimar Jamais vou me entregar Eu vou cantar, vou compor Pra esquecer eu quero ouvir Brasília cantando Vem! Um dia eu vou encontrar Minha felicidade Já perdoei Já perdoei Já perdoei Já perdoei as maldades que você me fez Adeus, querida, até um dia eu vou Quem sabe até, talvez E vendo o nosso amor Um dia eu vou encontrar Minha felicidade Eu já perdoei Já perdoei Já perdoei Que vendo o nosso amor Desfez Que vendo o nosso amor Desfez Como eu pude um dia Me apaixonar por você Como eu pude um dia Me envolver com alguém assim Tão diferente de mim Tô nem aí pra sonhar Se é errado o que se aprende, eu aprendi com você Só se sabe o que é bom quando conhece o ruim Graças a Deus teve um fim Tô nem aí Quem vem a me procurar Não perco mais um dia de sol Não deixo que as da sombra me assuste Nem pense que eu fiquei na pior Não vem me procurar, desilude Você me distenseu sem saber Tive que mudar, foi preciso Teu segredo, o amor, o meu sorriso Se é errado o que se aprende, eu aprendi com você Quando conhece o ruim Graças a Deus Graças a Deus teve um fim Nem pense que eu fiquei na pior Não vem me procurar, desilude Você me distenseu sem saber Eu tive que mudar, foi preciso Teu segredo, o amor, o meu sorriso Não perco mais um dia de sol Não deixo que as da sombra me assuste Nem pense que eu fiquei na pior Não vem me procurar, desilude Você me distenseu sem saber Eu tive que mudar, foi preciso Teu segredo, o amor, o meu sorriso Foi preciso Perder Na primeira pausa Eu quero ouvir Na primeira pausa Eu era feliz Sem saber Isso me revolta Tudo que eu fiz Foi sem querer Será? Quem sabe do Brasil não vai cantar Vem! Isso me revolta Tudo que eu fiz Quando eu recorri Como eu vacilei Tô doente Quando a condição Quando a liberdade Quando a exeração Quando a falsidade Eu Isso é pagode Isso é pagode Eu prometi Não Você é foda Pode confiar Foi preciso Perder Pra vender A valor Já Quem sabe eu quero ouvir Quem sabe eu quero ouvir Eu preciso entender Não se deve Lágar Jamais Eu quero ouvir De novo Quem sabe eu quero ouvir Eu preciso entender Pra vender Pra vender A valor Eu preciso entender Não se deve Lágar Jamais A mina de fé A mina de fé Tá fazendo mês Que a gente não se vê Por lá Tô pensando no jeito Pra desapegar É Já tentei chamar você De ex Comecei a chorar Meu amor Eu não tô Mas só me novidar Já tinha até me dado Por vestido Mas lembre Que a gente prometeu Cuidar da gente até o fim Tô me segurando Respeitando O seu tempo Enfim Se quiser passar Agora é só se bloquear Estou esperado Se lá for aparecer E vou te deixar Que eu puxo O assunto Com você Tô doido Pra ter Caída Doido pra falar Solta a voz Bebê Tô doido Pra ter Caída Doido pra falar Doido pra falar De quem quer voltar Oi, sua vida Tô doido pra ter Caída Doido pra falar Olha o gritão Olha o gritão Gritão Oi, sua vida Tô doido pra falar Tô doido pra falar Tô doido pra falar Doido pra falar De quem quer voltar Oi, sua vida Sabe aquela música que a gente gosta muito? Aquela mesmo? Vem, vem, vem Eu tinha tudo pra não ir Foi pura sorte Te conheci neste domingo Esse domingo foi tão lindo Tantos amigos em comum Mas nunca vi você sabão Em lugar algum Só no domingo Esse domingo foi tão lindo Por um calor E eu ligado em você Até seguir no Instagram Antes de me mover Já tem sido tudo claro Sou complicado Apegado E ainda tem a porcentagem de safado É só ligar os fatos Melhor tomar cuidado Eu quero ouvir geral Que custe menos e mais Vai me dando corda Que rapidinho Tô batendo na sua porta A gente briga de sangue Depois não importa Vai me dando corda Que rapidinho Tô batendo na sua porta A gente briga de sangue É que não se soca E faz não de volta Pensa na proposta Vai me dando corda Que rapidinho Tô batendo na sua porta A gente briga de sangue É que não se soca Depois não demora Adorei Não tenha medo Não vou te ajudar Se deu vontade Na primeira vez Não tem porquê você se preocupar Não tá errado Eu adorei Se tá pensando Que eu não vou ligar Depois de tudo Que a gente fez É impossível Não te procurar Se tá ferrado Eu disse Foi bem melhor Do que eu imaginei Agora quero ver Pra me ajudar Já tô pensando Na segunda vez Pode ser a minha Pela madrugada Pela madrugada Pode ser a minha Pode ser a minha Pode ser a minha Pela madrugada Mas me dá canseira Pela madrugada Não tem porquê você ser a mulher E aí Pela madrugada Bonito Basta acreditar Meu sentimento é profundo E aí Que a razão de viver Tornada Meu coração Meu coração E quando a gente Que isso Bora o jogo Basta dizer sim Ele que fez Então volta pra mim Sabe pouco Sabe pouco Eu quero ouvir você Deixa lá cá Deixa lá cá Deixa lá cá E namorando na cozinha Com feijão no fogo Com a ponta de luz incendiar Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar Lembra da gente Agora embaixo eu deixo ver No pão do banheiro e no dar Deixa lagar, deixa lagar Deixa lagar, deixa lagar E namorando na cozinha com feijão e fogo O que? Climatizar, climatizar, climatizar Chegou a hora dela, mulher É moleque, não tem como não clima de azar aqui Essa eu não sei direito Pode me esperar que eu tô chegando aí Dizem vocês Saudade que eu tava disso O que é que tem? O que é que tem? Vai dar trabalho pra pagar Pode cantar Rio de Janeiro No segundo andar Pode Guaraná e Azuzi Opa! Hoje tô afim de vacilar Olha o coração É que só você me deixa assim Com a boca seca pra beijar Tira o cadeado do portão Bota aquele vinho pra gelar Deita cheirosinho e põe o som E o incenso pra esplodir É bom o chandão Tudo de bom pra desendressar A luz em leão Vai deito o patrão Depois que eu vou É bom o chandão É bom o chandão Tudo de bom A luz em leão Vai deito o patrão Depois que eu vou Vai moleque, aquele recurso É bom o chandão É bom o chandão Tudo de bom pra desendressar A luz em leão Vai deito o patrão Depois que eu vou É bom o chandão É bom o chandão Tudo de bom pra desendressar A luz em leão Vai deito o patrão Depois que eu vou Deixa rolar Deixa rolar Namorar pra quê? Namorar pra quê? Namorar pra esse céu Ander, vim Eu tô ausente pra romance Agora minha vaga é da romance Pode cantar Tente, ala, cara, cara Vim, tara Te matando de tesão Deixa eu tirar a sua roupa Já sabe Joga melzinho na sua boca Aí por mim é o melhor a fazer Mas não deu Compromisso mais sério não dá Mas não deu E se esquece essa ideia, meu bem Tô curtindo ficar com você Mas sem essa... Pode cantar A gente se vê Mata a vontade Depois que eu vou Toma no favor Deixa acontecer O lance é um lance Assim ninguém perde A paz Mata a vontade Depois cada um pro seu lado Tê logo Bye-bye Deixa acontecer O lance é um lance Assim ninguém perde A gente se vê Mata a vontade Depois cada um pro seu lado Tê logo Bye-bye Deixa acontecer O lance é um lance Assim ninguém perde a paz A gente vai, mata a vontade Depois cada um pro seu lado Até logo vai, vai O lance é o lance Assim ninguém perde a paz Sei que o tempo fechou O sol já não brilha Eu já não estou Tão ligado em você Você que começou O fim dessa história Eu bem que queria Mergulhar esse amor De que valeu Não dá promessa a tantos planos O que se aconteceu Em nossas vidas foi engano Vamos salvar em casa o que não existiu E tá em casa! Morreu, ele não existiu Tô querendo fugir da ilusão Tô com você não senti emoção Forçamos a barragem mais Pra ter na mesma terra nada mais Paixão que não teve calor Amor para ser sem tesão É o sentimento que não vem No coração Tô querendo fugir da ilusão A lua que eu prometi Com você não senti emoção Só amanhã Só amanhã Só amanhã, só amanhã mesmo E a terra Se inscreva no canal Tô com você não senti emoção Você não amarei Não amarei nunca mais Sem águas Sem águas Seguirei Pra todo mundo Pra todo mundo que tá solteiro Que tá solteiro e sofrendo Escuta aí Vai mulher, olha só Só amanhã Só amanhã Só amanhã Só amanhã Pai, tem que ter Só amanhã Quem tá em casa levanta a mãozinha Canta com o defenho aqui, vai Só por que eu, teu, teu O que tinha que lidar, teu, teu Teve que acabar, meu Deus Teve que acabar, meu Deus Só vou ter, meu Deus O que tinha que dar, meu Deus Teve que acabar, meu Deus Teve que acabar, meu Deus Não adianta insistir Já que o amor resolveu desistir E pra você não se entregar Se entregar Nosso amor deu, deu, deu O que tinha que dar, meu Deus Teve que acabar, meu Deus Nosso amor deu, deu, deu O que tinha que dar, meu Deus Teve que acabar, meu Deus Teve que acabar, meu Deus Nosso amor deu, 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 deu O que tinha que dar, meu Deus Teve que acabar, meu Deus Teve que acabar, meu Deus É o seguinte, você que terminou o seu ex Brigas, intrigas, segredo de nós dois Não tem mais clima Chegou ao fim E a culpa não é minha Eu tinha Certeza, certeza Mas eu não sabia Que um dia só iria fazer mal para o buracão Você vive, sumindo, mentindo, saindo E eu fingindo que não sei de nada Eu tinha, eu falo, me pira, falara Eu me cansei da sua vida errada Não aguento mais ver assim Isso tá fazendo mal pra mim Não você não vai convencer Vai, vai, vai Toda hora que me falar Que você se queixa de mim Não parou aqui Não me merece Esquece de mim Tá decidido Comigo é assim Eu vou ser feliz E sem você A vida pra mim Vai embora Se eu te encontrar por aí Eu vou pedir que eu venha Vambora, vambora Vem, vem Com a mão pra cima Com a mão pra cima Com a mão pra cima Vem, vem Com a mão pra cima Com a mão pra cima Com a mão pra cima Brigas, intrigas Segredo de nós dois Não tem mais clima Chegou ao fim E a culpa não é minha Eu tinha Certeza de nós dois Mas não sabia Que um dia só ia fazer mal Pra meu coração Desligue, sumindo Mentindo, saindo E eu pedi que não sei Um dia é farra Bebida, puxada Eu me cansei da sua vida errada Não tem mais esperança E o que está fazendo mal pra mim Não sei o que pode ser Vai, vai Toda hora que me falar Que você se queixa de mim Não parou aqui Não me merece Não me merece Nunca Não me merece Tá decidido Não me merece O palco tá em Chico, tá em Francisco Eu vou ser feliz Sem você Vai embora Se eu te encontrar por aí Vou pisar Bota a mão pra gente Vem, bota a mão pra gente Vem, bota a mão pra gente Vai chorar Vá, mão pra cima Vá, mão pra cima Vá, mão pra cima Vem, 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 vem Vá, mão pra cima Vá, mão pra cima Brasil, vá, mão pra cima Vem com o DP Vem, vem Vá, mão pra cima Vá, mão pra cima Vá, mão pra cima Vem, vá, mão pra cima Vá, mão pra cima Vá, mão pra cima Vá, mão pra cima Você vem me procurar Faço tudo pra evitar Mas meu coração Sempre te deixa atrás A ilusão que eu criei Se faz bem ou mal, não sei Se pra você foi tão normal Pra mim foi tudo o que eu sei Que maldade Você mentiu Não tá nem aí se vai me machucar Porque eu sabia que pra sempre Incondicionalmente eu vou te amar Inexplicavelmente eu não sei te negar Chega amor ou paixão Eu não sei dizer não Incondicionalmente eu vou te amar Inexplicavelmente eu não sei te negar Chega amor ou paixão Eu não sei dizer não Incondicionalmente eu vou te amar Inexplicavelmente eu não sei te negar Chega amor ou paixão Eu simplesmente não sei te negar Eu simplesmente não sei dizer não E derrubou você E derrubou seus edifícios Tudo foi ao chão Mas quando o vento passa e acaricia o meu rosto Desperta a sutileza do querer Eu sinto no meu corpo uma força que me leva até você Chega amor ou paixão Eu respeitei a sua decisão Achei que fosse hora de calar Mas hoje eu vou abrir meu coração E você vai ter convido do que eu tenho pra falar Meu amor não sou perfeito Mas os meus efeitos posso consertar Não me negue o direito de te amar Vem aqui me dar um beijo Que eu te levo ao céu Vou te fazer sonhar Não me negue o direito de te amar Não me negue o direito de te amar Vem aqui me dar um beijo Que eu te levo ao céu Que eu te faço sonhar Não me negue o direito de te amar Eu gosto tanto de olhar a lua Gosto de sentir saudade sua Ver amor no seu olhar Ver amor no seu olhar Gosto até de me sentir sozinho Se estiver seguindo o seu caminho Ver amor no seu olhar Seu olhar No seu olhar É você que eu vejo em tudo que desejo No horizonte, nas estrelas, nas ombros, no mar Moro, peço Pra nada ser capaz de separar Sem querer a nossa história vira um compromisso E só esse paraíso vai testemunhar Chorar, matar Que o que Deus uniu ninguém vai separar Quando o teu olhar cruzou o meu caminho Decidi não mais viver tão sozinho Vim amor no seu olhar Eu vi amor no seu olhar Eu vi amor no seu olhar Ah, quando intimidade existe Pra sentir A vida me deu você Te presente Vim amor no seu olhar Eu vi amor no seu olhar Ah, cruzou o meu caminho Decidi não mais viver tão sozinho Eu vi amor no seu olhar 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 Ah, cruzou o meu caminho Quando intimidade existe Pra sentir A vida me deu você Te presente Vim amor no seu olhar Eu vi amor no seu olhar Eu vi amor no seu olhar Eu vi amor no seu olhar Você que tá em casa aí Sofrendo por amor antes dos dias dos namorados Chaca o telefone, põe o áudio E canta assim, ó Por que? Por que que todo amor Não dura eternamente? E quando toda a cara A gente sente Sentir Sentir o mundo Desarmando em mim Oh, 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 oh Pensei Cheguei até falar Que era pra sempre Mas me calei bem Cala consciente Eu tive que aceitar O nosso fim Agora a gente fala a verdade, tá? Como é que eu vou jurar E dizer que não te amo E me enganar, eh Cheguei no meu coração Só quer te amar Eu sei por que Nosso amor não pode ser diferente Pois sei que a gente sonha Nosso amor pode durar para sempre Então por que não volta Pra que eu possa me entregar Te sentir em minha vida Eternamente Eternamente Não sei por que Não sei por que Pois sei que a gente sonha Pois sei que a gente sonha Então por que não volta Pra que eu possa me entregar Te sentir em minha vida Eternamente Te sentir em minha vida Eternamente Oh, insensato destino pra quem Fui desprezado e magoado Por alguém que amor Meu coração, meu coração Fui desprezado e magoado Por alguém que amor Meu coração, destino, destino O que fazes assim? Vem a pena de mim Veja bem, não mereço sofrer Quero apenas um dia poder Viver numa de felicidades Com alguém que me ame De verdade Destino O que fazes assim? O que fazes assim? É a pena de mim Veja bem, não mereço sofrer Quero apenas um dia poder Viver numa de felicidades Com alguém que me ame Se aprende uma lição Eu já sofri por amar assim Me dediquei Abre a boca Abre a boca Abre a boca Sem sua vida Sem sua vida Sem sua vida Sem sua vida Com quem te ame Com toda força e a dor E assim sou combinado Tem que lutar Tem que lutar Tem que lutar Não se amar, não se amar, não se amar Não se amar, não se amar Só se entregar Não se entregar Se não ir jogando Nem vendendo Como o ditado diz O meu conselho é pra te ver Feliz O meu conselho, o meu conselho é pra te ver O meu conselho, o meu conselho é pra te ver Feliz O ar que se respira agora inspira novos tempos Os sonhos meus e os teus decoram nosso apartamento Lá fora a sorte trama enquanto aqui Reflete a luz em nossa vida E a vida segue assim Tão docemente vista da sacada da varanda Eterna, plena, adorpecida Sobre as ondas E eu vizinho de uma estrela E eu vizinho de uma estrela adoro vê-la E o nosso amor O sol de fogo no frio A porta aberta pro ciro Brincar de amor Brincar, brincar de amor O sol de fogo no frio Porta aberta pro ciro Brincar, brincar, brincar de amor É só de um fogo no brilho A porta aberta pro círculo E tá de amor O céu de repente anuviou O vento agitou as ondas do mar E o que o temporal levou Foi tudo que deu pra guardar Só Deus sabe o quanto se labutou Custou, mas depois veio a bonança E agora é hora de agradecer Pois quando tudo se perdeu E a sorte desapareceu Abaixo de Deus só ficou você Quando a gira girou Ninguém suportou Só você ficou Não me abandonou Quando me parou Em água baixou Tive a certeza do seu amor Quando a gira girou Ninguém suportou Só você ficou Não me abandonou Em água baixou Eu tive a certeza do seu amor Quando tudo parece tá perdido É nessa hora que você vê Quem é parceiro, quem é bom amigo Quem tá contigo, quem é de correr Sua mão me tirou do abismo Seu a chefe do meu fim Ensinou que é companheirismo E também é gostar De quem gosta de mim Toda a gira girou Ninguém suportou Ninguém suportou Só você ficou Não me abandonou Não me abandonou Não me abandonou Quando me abandonou Em água baixou E eu tive a certeza do seu amor Com os dois prazeres Que você me dá Quando eu não sair de manhã Eu vou te levar Você tá me cedo E eu só vou deitar Quando tô com a neve roda Pro galo cantar Ai amor Amor me perdoa Se as vezes eu surto Tirando essas ondas que corto Não lembro de um montão Você sabe bem Você sabe bem Minha doce é uma gêmea Quem tem não há boêmia Não consegue segurar Segurar Entra o samba Pega que nem pente Quando me pega eu enriqueço Só sai quando acabar Eu vou com ovo Eu vou pra Gabões E não vou pra Lapa Aí o bom senso me escapa Amor eu não sei como evitar Suba a colina E pra minha surpresa Alguém diz em Santa Tereza Que dia já vai clarear Oh, dois prazer Você me dá Quando eu não sair de manhã Eu vou te levar Você adora o sincero Eu só vou deitar Quando o doutor me rola Você me dá Quando eu não sair de manhã Você me dá Quando eu não sair de manhã Eu vou te levar O bagaço da laranja Sobrou pra mim O bagaço da laranja Tamanho desilusão Tamanho desilusão Me deixou a flor Eu não sei viver Eu não sei viver Sem teu amor É Ouazo É Oxu É Oxu É Oxu Eu os mandingas Des mandingas que a gente não vê Mil coisas que a gente não crê Valevam Meu pai é o tutu Por isso que a vida que eu levo é beleza Não tenho tristeza, só vivo a cantar Só vivo a cantar Cantando transito alegria E afasto qualquer nostalgia pra lá Sei lá E há quem diga que essa minha vida Não é vida para um ser humano viver Pode crer Nas madingas que a gente não viu Obrigado gente, Deus abençoe a todos Valibre meu pai é totô, malu aí Valibre meu pai é totô, malu aí Show livre Valibre meu pai é totô, malu aí Oi Nene Oi Nene Oi Nene Oi Nene Vai buscar o que era Zene pra acender o fogareiro Vai buscar o que era Zene pra acender o fogareiro Oi Nene Vai buscar o Que era Zene pra acender o fogareiro Vai buscar o Que era Zene pra acender o fogareiro Valeu, 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 valeu Valeu, valeu esse olivo e só na minha cadeira Cadê, cadê wagatinho Tantas palavras E as palavras Nosso apartamento Um pedaço de Saigon Me disse adeus no espelho Com batom Vai minha estrela Iluminando Toda essa cidade Como um céu de luz neon Seu brilho silencia todo som Às vezes Você anda por aí Brinca de se entregar Sonha pra não dormir E quase sempre eu penso Em te deixar E é só você chegar Eu esqueci de mim Anoiteceu Olho pro céu e vejo Como é bom Ver as estrelas na escuridão Espero você voltar Pra Saigon Anoiteceu 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 Olho pro céu e vejo Como é bom Ver as estrelas na escuridão Espero você voltar Pra Saigon Pra Saigon Eu esqueci de mim Gostar de quem não gosta de mim E agradeço E agradeço se acaso Alguém que você gostaria Gostaria que é Vestivesse sempre com você A rua, na chuva, na fazenda Mudou numa casinha de saber 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 Eu não estou disposto A esquecer Seu rosto A esquecer seu rosto de ver Acho que é tão normal Dizem que sou louco Por eu ter um gosto assim Está de quem não gosta de mim Mais espagode Mais espagode Jogue suas mãos para o céu E agradeço se acaso te ver Alguém que você gostaria que Vestivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Mudou numa casinha de saber Jogue suas mãos para o céu E agradeço se acaso te ver Alguém que você gostaria que Vestivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Mudou numa casinha de saber 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 Assim de amanhecer lá No mar alto da paixão Dava pra ver o tempo ruim Cadê você que solidão Esquecerá de mim, enfim Tudo que há na terra Não há nada em lugar nenhum Que vá crescer sem você chegar Longe de ti tudo parou Ninguém sabe o que eu sofri Amar é um deserto e seus temores Vida que vai na cela dessas dores Não sabe voltar e dar teu calor Vem me fazer feliz porque eu te amo Você diz água em mim e eu oceano Esqueço que amar é quase uma dor Uma dor Só sei viver se for por você 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 Amor Sem querer Me perdi Tentando te encontrar Por te amar demais sofrer Amor Senti traído e traidor Fui cruel Fui cruel Sem saber Que entre o bem e o mal Deus criou um laço forte Um nó Que viverá o mal do sol Vem pra agora 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 Paixão veio assim Ah, fluente sem fim Rio que não deságua Prendi com a dor Nada mais é o amor Que o encontro das águas Esse amor Hoje vai Pra nunca mais voltar Como faz o velho pescador Quando sabe que é a vez A vez no mar Qual De nós Vai buscar O que já viu partir Quis gritar Mas segurou A voz Quis chorar Mas conseguiu sorrir Paixão veio assim Ah, fluente sem fim Rio que não deságua Eu Prendi com a dor Nada mais é o amor Que o encontro das águas Quem eu sou Quem eu sou Quem eu sou Pra querer Entender 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 O amor Quem eu sou Dei tanto amor pra você Entender Mas você não entendeu Nem me olhou Nem me viu Nem me viu Nem me tocou Nem sentiu O amor nascer E foi E foi o fim Pra nós dois Nada restou Pra depois Foi bom Enquanto durou Esse romance Esse amor Pena que acabou Mas vou viver De novo uma paixão Dessa vez Vou acertar Vem no coração E nunca mais Vou errar Como errei com você Quero prazer Te amar É tempo de aprender E nunca mais Vou errar Como errei com você Quero prazer Te amar É tempo de aprender Vou chegar nesse pagode Chega devagar Que essa machuca É você Meu desejo Mais gostoso De viver Você é O meu segredo Meu prazer A maior felicidade Que encontrei Um amor Que na verdade Acreditei É quem faz Bater feliz Meu coração Pra você Eu entrego Minha vida Em suas mãos Faz de mim Um prisioneiro Da paixão Só eu sei Só eu sei Como eu preciso De você Eu não posso Nem pensar Em te perder Eu confesso Que te amo Meu amor Olha nos meus olhos Sem você Não sei viver Jamais pensei Amar assim Não tenho mais palavras Pra dizer Meu bem Você nasceu Pra mim Olha nos meus olhos Sem você Não sei viver Jamais pensei Amar assim Não tenho mais palavras Pra dizer Meu bem Você nasceu Pra mim E aí ferrou E aí moleque Chega moleque Que delícia tá contigo Meu irmão Bora RD Quando a sua beleza pisou Na passarela Desse meu coração E tudo em mim Com certeza mudou Luz que chegou Pra iluminar o meu chão Onde quer que eu vá Você me acompanha Se eu ligo o rádio Você é a canção É o meu mundo Cheio de paixão Você é a poesia em mim Piano, jazz, tamborim, violão Estrela guia Desse azul sem frio Os que chegam Pra iluminar o meu chão Onde quer que eu vá És o meu caminho És o carinho Que me leva pro céu Me faz sorrir Me faz sonhar Preciso Desse mel Me dá um beijo Que eu te dou Meu calor Me dá quente embaixo do O que eu tô Me faz sorrir Me faz sonhar Preciso Desse amor Eu quero tudo que você tem pra dar Eu tô por todo o seu sabor Seu olhar Me faz sorrir Me faz sonhar Preciso Te amar Me dá um beijo Que eu te dou Eu tô Me dá quente embaixo do Comberto Me faz sorrir Me faz sonhar Preciso Preciso Te amar Eu quero tudo que você tem pra dar Seu corpo Todo o seu sabor Seu olhar Me faz sorrir Me faz sonhar Preciso Te amar Pagode gostoso Com a minha rapaziada Ô saudade hein Essa eu amo Essa eu amo Essa eu amo Eu de casa Meu Deus É Ela Me ama No chão Na cama E o nosso amor É de invejar Ela Com ele Não mata sede Não faz amor Deixa desejar Quando Eu sinto teu corpo carente Ela me liga Julia Muito Fazendo proposta indecente Não dá pra esconder Que a gente se ama Se entrega Todo mundo vê Que eu morro De amores por ela Ela é a mulher Da minha vida Ô zname Faz amor gostoso Diferente Só com a gente Ela é demais É muito linda Ô Eu me apaixonei completamente Completamente Ela é a mulher da minha vida Faz amor gostoso diferente Diferente Ela é demais, é muito linda Eu me apaixonei completamente E aí, cantor? Ah, vou chegar Um dia, você diz pra mim que minha mãe me adora Que não se interessa por ninguém lá fora Pura amação, pressão Da cabeça de quem um dia Baguida chorando e você na calçada Eu no meu orgulho e você não diz nada Tanta gente no veneno e eu sem você Senta aqui, pensa bem Pode crer que o amor é maior que tudo Do que eu e você, você e eu Sem abuso, sem abuso, sem abuso Se eu tô com você Não sou de ninguém Não sou de ninguém Eu sou do seu bem Sem abuso, sem abuso, sem abuso Sem abuso Com você Com você Não sou de ninguém Eu sou do seu bem Tanta gente Tanta gente no veneno Tanta gente no veneno do mundo Sem abuso, sem abuso, sem abuso Sem abuso, sem abuso Sem abuso E a gente E a gente se entrega Se deita, se ama Nos envolve um prazer tão gostoso Amor Nem um de nós Nem um de nós nega fogo Não Tudo acontece nesse amor Na malícia que nasce do olhar Tudo incendeia com calor Do meu corpo Que em chamas encontro teu corpo E fazemos de um jeito tão louco Amor Me deixa Amor Vem mais uma vez me amar Vem ficar perto de mim Teu amor Me faz feliz Vem me fazer viajar E entrar em trans e fenezi Nem vejo toda a água do mar Vai ser mais tarde pra apagar Esse rugão que está em ti Com qualquer opção em mim Vem ficar perto de mim Teu amor Me faz feliz Vem me fazer viajar E entrar em trans e fenezi Nem vejo toda a água do mar Vai ser mais tarde pra apagar Esse vulcão que está em ti Com qualquer opção em mim Que sinuca de bico, hein, mano? Ih, moleque! Ó, aí tá ruim, hein? Sai afurada, hein? Cada vez tá mais difícil de esconder Essa troca de olhares Entre eu e você Melhor amiga da minha namorada Sai fora disso, mano Que problema? Eu tenho medo, mas desejo você Ó, rapaz Você Só que esse lance fica em segredo Não tivemos culpa Não teve jeito Se o cumprido deixou nossos corações Jumbo! Ah, como essa vida é engraçada Estou vivendo um conto de fada Tudo por culpa de um prazer Ah, eu estou errado e você está errada Porque eu amo a minha namorada Mas eu não posso te perder Eu não posso e não quero Vem que o nosso santo é forte É! Meu amor, não tenha medo Ai, 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 ai Senão a gente não vai ter sossego Nas estrelas Que eu sou a sua metade Ai, 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 ai E o nosso amor é para a eternidade Olha, agora Código do amor Passa o código aí, Julio Vamos lá, vamos lá Todo afã do bem querer Todos os códigos do amor Anarquias do prazer E as profecias do tarô E o desejo em nosso olhar E a velocidade da luz Faz nosso corpo trovejar E pouco a pouco nos conduz Não tem jeito O amor é uma alquimia São doses de simpatia Com mil gotas de paixão Não tem jeito O amor é uma monarquia Não aceito a rebeldia No reino do coração Vai! Vem que o nosso santo é forte Aí é bonito, hein? Meu amor, não tenha medo Vai! Ai, 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 ai Se não a gente não vai ter sossego Caramba Tá escrito nas estrelas Que eu sou sua metade Que eu sou sua metade Ai, 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 ai Que bonita, Riden O meu modo de amar Que... Que... Procura-se o amor Procura-se o amor Procura-se o amor É... Procura-se o amor É... Procura-se o amor Aquele beijo 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 Aquele toque, deixe em ó Aquela sensação, aquela atração Eu e você é tudo ó Afinal só foram mais gostosinhos Sancionado e proibido em ó Só eu e você perdido em ó Me deixei ó Bora mulher! Gente, para, para Parei, pensei, quase pra ver Será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa? Pegando outra e vendo você ficar com outra pessoa? Não vou não Já despecei a gata que eu tava Eu vim aqui, foi pra beber e passar Eu tô sofrendo na noite Cê tá batendo muito mais sugrar Quero ouvir vocês, vamos cantar Enquanto o som do paredão tá Cê gasta seu botão de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Não vou não Já despecei a gata que eu tava Eu vim aqui, foi pra beber e passar Eu tô sofrendo na noite Cê tá batendo muito mais sugrar Enquanto o som do paredão toque Cê gasta seu botão de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toque Cê gasta seu botão de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja E deixa acontecer Eu não quero ver você chorar Deixa que o amor Encontre a gente Nosso caso vai eternizar Eu não quero ver você chorar Deixa que o amor Encontre a gente Nosso caso vai eternizar Cê já disse que me quer Tá tendo a vida e eternidade Pode estar distante de mim Fica louca de saudade E a razão do seu viver sou eu Está tudo bem, eu acredito Eu não tô duvidando disso Só que eu tenho muito medo de me apaixonar Esse filme já passou na minha vida E você tá me ajudando a superar Eu não quero ser um bar na sua vida E deixa acontecer naturalmente Eu não quero ver você chorar Deixa que o amor Encontre a gente Nosso caso vai eternizar E agora vem aqui Dizer que vai mudar Dá vontade de rir Não dá pra acreditar Para de fingir o quê? Já me decidi Adeus Vamos cantar O que eu posso fazer Vocês Se você não pode dar Deixa Sinto, mas não te deixar Eu já não me sinto bem Com sua presença Seu tempo acabou Vai, tchau e pensa Eu bem que te falei Por favor, não brinque comigo Te avisei Eu sei que minha vida sem você não faz sentido Mas parei Parei, 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 parei com você Não posso perder tempo com alguém que não me faz Vem desistir Faz tempo que eu cansei Mas tava faltando coragem Consegui Graças a Deus E agora vem aqui E agora vem aqui Dizer que vai mudar Grupo chocolate O que eu posso fazer O que eu posso fazer Se você não pode dar O amor que eu sonhei Sinto, mas não te deixar Eu já não Eu já não me sinto bem Com sua presença Seu tempo acabou Vai, tchau e pensa Tchau, tchau O que eu posso fazer Se você não pode dar O amor que eu sonhei Sinto, mas não te deixar Eu já fui, hein? Eu já não me sinto bem Com sua presença Seu tempo acabou Vai, tchau e pensa Tchau Muito obrigado, gente!